Música 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 Boa gente, boa a todos fazer silêncio Para poder Dando a larenda Melhor um nome Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amém. 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 Tembelemu takalabo, vai botar robótipo. Earuê, Caçador, Labarango aji mato suba' oé. Talami... Yaruê, Caçador, Labarango aji mato suba ué. Talami... Yaruê, caçador 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 Odele é caçador, é caça de luar Odele é caçador, é caça de luar O poder é ele, caçador A można guia sua paz, a można guia sua paz A można guia sua paz Mãe, Mareguia, Suabá Mãe, Mareguia, Suabá Mãe, Mareguia, Suabá Mãe, Mareguia, Suabá É baranguas, 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 é Ê Pula-ô, ê Pula-ô, ê Cambirele é caçador Ê Pula-ô, ê Cambirele é caçador Salve, salve, salve. 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 Salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. Salve, 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 salve. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Música 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 Música